Aqui é a paz, PCD, o moral de todo mundo rei Routina de mulher pegar no pé, titular ficar em casa e a reserva tá no bar Todo homem tá ligado, escuta o que eu vou te falar Tuberculosa que come no braço só, homem que é homem amanhece no forró Eita paixão arretada, mulher cachaça e cabaré Quando eu saio pra noitada Por um rabo de saio eu topo tudo o que vier E pra cantar comigo eu convido aqui meu amigo Elito Lima O rei do cabaré, chega pra cá meu rei Deixa comigo o corropiceiro Pode balançar, pode balançar Segunda-feira eu saio pra raparigar Mulher fica em casa e o fogão vai pilotar Eu vou pro cabaré, encher a cara e toma mer Aí dessa rotina de mulher pegar no pé E tu lá fica em casa e a reserva tá no bar Todo homem tá ligado, escuta o que eu vou te falar Tuberculosa que come num prato só, homem que é homem amanhece no forró Eita paixão arretada, mulher cachaça e cabaré Quando eu saio pra noitada Quando eu saio pra noitada Na noite saio eu topo tudo o que vier Outro ingostoso, mulher cachaça e cabaré Outro ingostoso, mulher cachaça e cabaré Outro ingostoso, mulher cachaça e cabaré É bom demais, mas nós não vive sem mulher Outro ingostoso, mulher cachaça e cabaré Outro ingostoso, mulher cachaça e cabaré Outro ingostoso, mulher cachaça e cabaré É bom demais, mas nós não vive sem mulher Como é que vive papai sem mulher Sem cabaré Arro, piseira Segura menino, esse é forró, piseira Pegue o meu carro Roda um aro 18 rebaixado Pancadão tocando Aqui a gente bota pra moer Bota pra moer As gatas me ligando Nos avisando o grupo tá bombando Hoje é desapego O is de Red Bull e muito gelo Oh, 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 oh Avisa a mulherada que o papai chegou Oh, 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 oh Bora, bora beber, vamos tocar o terror Oh, 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 oh Avisa a mulherada que o papai chegou Oh, 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 oh Bora, bora beber, vamos tocar o terror Pego o meu carro Roda um aro 18 rebaixado Pancadão tocando Pancadão tocando Aqui a gente bota pra moer Bota pra moer As gatas me ligando As gatas me ligando Nos avisando o grupo tá bombando Hoje é desapego Hoje é desmantê-lo O is de Red Bull e muito gelo Oh, 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 oh Avisa a mulherada que o papai chegou Oh, oh, oh Bora, bora beber, vamos tocar o terror Oh, 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 oh Avisa a mulherada que o papai chegou Oh, 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 oh Bora, bora beber, vamos tocar o terror É, avisa a mulherada que o papai chegou Bora, bora bebê, vamos tocar o terror E só fez novinha dançando, hein E essa vai pra toda a galera do Brasil, hein Dentro do clima, escute o batidão Tocando no Brasil, em toda a região Distrito Federal, Pião e Maranhão Tocando o meu forró, a nova sensação Dentro do clima, escute o batidão Tocando no Brasil, em toda a região Distrito Federal, Pião e Maranhão Tocando o meu forró, a nova sensação Mato Grosso, Tocantins, a galera pede mais Só não pode esquecer Da minha Minas Gerais Passei lá na Bahia, meu CV tá estourado Olha, olha, olha o swingado As periguetes tão dançando, olha só o rebolado Olha, olha, olha o swingado Eu passei lá na Bahia, meu CV tá estourado Olha, olha, olha o swingado As periguetes tão dançando, olha só o rebolado Olha, olha, olha o swingado Valeu, 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 moçada De todos os paredões E toca meu forró Música rude, som valeu, 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 moçada E bata pra moer E toca meu forró até o dia amanhecer Valeu, 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 moçada De todos os paredões E toca meu forró Música rude, som valeu, 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 moçada E bata pra moer E toca meu forró até o dia amanhecer E aí vai aquele abraço pra galera de São Paulo Com o meu ABC Paulista, tamo junto moçada Dentro de meu clima, discutiu batidão Passando no Brasil, em toda a região Distrito Federal, Pião e Maranhão Tocando meu porró, a nova sensação Dentro de meu clima, discutiu batidão Passando no Brasil, em toda a região Distrito Federal, Pião e Maranhão Tocando meu porró, a nova sensação Mato Grosso, Tocantins, a galera pede mais Só não pode esquecer Da minha Minas Gerais Passei lá na Bahia, meu CV tá estourado Olha, olha, olha o swingado As periguetes tão dançando, olha só o rebolado Olha, olha, olha o swingado, eu passei lá na Bahia, meu, seu dedo tá estourado Olha, olha, olha o swingado, as perigas que tão dançando, olha só um rebolado Olha, olha, olha o swingado, valeu, valeu, valeu moçada De todos os paredões, me toca meu forró, nos carros de som Valeu, valeu, valeu moçada, me bata pra moer, toca meu forró até o dia amanhecer Valeu, valeu, valeu moçada, de todos os paredões, me toca meu forró Busca meu forró, nos carros de som, valeu, valeu, valeu moçada De todos os paredões, me bata pra moer, toca meu forró até o dia amanhecer Eita, popzê! Esse aí vai pegar, hein? Essa é a pegada mais quente do Brasil E aumente o som aí, meu irmão! Isso aqui é forró pisseiro, legal! Abraço pra galera de Rondônia! Aumente o som! E faça que tum, tiqui-tum, 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 tiqui-tum Oi! Vem comigo assim, ó! E a vizinha, quer me se xingar? E se me ilumina, esse forró tem que parar E a vizinha, quer me se xingar? E se me ilumina, esse forró tem que parar Eu convidei a mulherada, pra dançar no rela, 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 puxa E ela no peitinho dela, eu ia lá na ganchoso na comaz Gabriela, você ia no judeirinha, no forró grudado nela Eu convidei a mulherada, pra dançar no rela, 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 puxa E ela no peitinho dela, eu ia lá na ganchoso na comaz Gabriela, você ia no judeirinha, no forró grudado nela E a polícia, quer me se xingar? E disse Andrezinho Esse forró tem que parar E a polícia, quer me se xingar? E disse meu amigo, esse forró tem que parar Esse piseiro vai até amanhã de manhã, viu? Simbó, simbó E eu convidei a mulherada, pra dançar no rela, 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 puxa E ela no peitinho dela, eu ia lá na ganchoso na comaz Gabriela, você ia no judeirinha, no forró grudado nela Eu convidei a mulherada, pra dançar no rela, 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 puxa E ela no peitinho dela, eu ia lá na ganchoso na comaz Gabriela, você ia no judeirinha, no forró grudado nela E a vizinha, quer me se xingar? E disse meu amigo, esse forró tem que parar E a vizinha, quer me se xingar? E disse meu amigo, esse forró tem que parar Eu convidei a mulherada, pra dançar no rela, 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 puxa E ela no peitinho dela, eu ia lá na ganchoso na comaz Gabriela, você ia no judeirinha, no forró grudado nela Aumenta o sonho, meu filho, vai! E ela puxa, ela no peitinho dela, eu ia lá na ganchoso na comaz Gabriela, você ia no judeirinha, no forró grudado nela E a polícia, quer me se xingar? E disse meu amigo, esse forró tem que parar E a polícia, quer me se xingar? E disse meu amigo, esse forró tem que parar Escreveu no meu palco, meu negão, esse forró tem que serou Simbora! Tchou! Esse é o primeiro águas que eu te vi, de um sorriso lindo eu nunca esqueci Você mexeu demais com o meu coração, escutou em mim uma nova paixão Parece até um anjo que desceu o céu, uma areia sereia dos lábios de mel Eu copo a formosura, pura tentação, e me piraca ver se deixa sem ração Tua boca, quero dar um beijo, matar o meu desejo de te conquistar Um beijo contigo esposo e amigos, pra ver se você sente que eu quero te amar Beijo de língua e eu quero te dar Beijo de fãs e seu corpo arrepiar Um beijo de língua eu quero te dar Um beijo de fãs e seu corpo arrepiar Um beijo de língua eu quero te dar Um beijo de fãs e seu corpo arrepiar Um beijo de língua eu quero te dar Um beijo de fãs e seu corpo apaixonar Eita, e essa aqui dá tempo pra beijar na boca, hein? Vamos embora! Vamos embora! E esse é a primeira vez que eu te vi, com teu sorriso lindo eu nunca esqueci Você mexeu demais com o meu coração, e despertou em mim uma nova paixão Parece até onde cresceu o céu, e maré é sereia dos lábios de mel Seu corpo é como osura pura tentação, e me pira a cabeça e deixa sem razão Um beijo de fãs e seu corpo, eu quero te dar um beijo Papai, meu desejo de te conquistar Um beijo entre gostoso e ardente Só pra ver se você sente que eu quero te amar Um beijo de língua eu quero te dar Um beijo de fãs e seu corpo arrepiar Um beijo de língua eu quero te dar Um beijo de fãs e seu corpo apaixonar Um beijo de língua eu quero te dar Um beijo de fãs e seu corpo arrepiar Um beijo de fãs e seu corpo arrepiar Um beijo de fãs e seu corpo arrepiar Um beijo de fãs e seu corpo apaixonar Vem viver, vem quem pula Corra piseu, vem se apaixonar É fim de jogo, eu apostei e perdi seu coração Tentei um pouco, me entreguei as suas mãos E agora você vem, diz que não gostar de mim E agora é tarde, eu cansei de tentar te entender Eu fiz de tudo, contei o mundo só por você Seu orgulho não é tão grande, sempre quer mais Mas quando me acendei, eu já não ligo muito tempo pra você Me ligar da minha vida, vai querer só ter Onde estou, se há, já penso em você Então vou me dizer Jurei muito e sofrer por essa paixão Eu se esperei e encontrei um novo coração E hoje estou tentando realmente ser feliz E pra cantar comigo, vou convidar meu amigo Leone Rosa, chega mais meu irmão Alô Andressinho, forró piseu É um grande prazer estar participando com você, meu irmão Tamo junto e misturado E agora é tarde, já me cansei de tentar te entender Já fiz de tudo, mudei o mundo só por você E seu orgulho é tão grande, sempre quer mais Mas quando perceber Que já não ligo há muito tempo pra você Vai me ligar da minha vida, vai querer saber Aonde estou e se ainda penso em você Então vou lhe dizer Que chorei muito e sofri por essa paixão Mas superei e encontrei um novo coração E hoje estou tentando realmente ser feliz Que fim de jogo É isso aí moçada, essa é mais boa do forró piseu, hein É nossa, é pra todas as reboladeiras do Brasil Ei forró piseu Agora sim, agora eu quero ver até a pudeira subir É, e lá vem ela rebolando Olha forró piseu Reboladeira, reboladeira Essa menina é reboladeira Rebola, bola, bola, rebola, rebola, reboladeira Menina boa, reboladeira Reboladeira, reboladeira Essa menina é reboladeira Rebola, bola, bola, rebola, rebola, reboladeira Menina boa, reboladeira E meia-noite, toda noite eu vou pro forró Com essa menina eu não fico só E meia-noite toda noite eu vou pro forró Com essa menina eu não fico só Rebola, bola, bola, rebola, reboladeira Menina boa, reboladeira Demora bola, bola, rebola, reboladeira Essa menina é reboladeira Rebola, bola, bola, rebola, reboladeira Essa menina é reboladeira Vimora bola, bola, rebola, reboladeira Menina boa, reboladeira Eita manhinha Esse é o forró reboladeira, hein É só piseiro, hein Eita É dessa vez que nós vai E aí vai um abração pra galera do Vale do Sul e de Onha E pro sul da Bahia Aquele abraço é forró piseiro, manhinha Reboladeira Reboladeira Essa menina é reboladeira Rebola, bola, bola, rebola, rebola, reboladeira Menina boa, reboladeira Reboladeira Essa menina é reboladeira Rebola, bola, bola, rebola, rebola, reboladeira Menina boa, reboladeira E meia noite, toda noite eu vou pro forró Com essa gatinha eu não fico só E meia noite, toda noite eu vou pro forró Rebola, bola, bola, rebola, rebola, reboladeira Menina boa, reboladeira Rebola, bola, bola, rebola, reboladeira Essa menina é reboladeira Essa menina é reboladeira Sembora, bola, bola, rebola, reboladeira Menina boa, reboladeira Eita, pai, essa menina que rebola, hein? É desse jeito que eu gosto Saque a forró, piseiro, viu? Show! E a galera tá chegando pra dançar de ladinho O safoneiro tá tocando trem, é de ladinho A mulher a vida só gosta E de ladinho, de ladinho, levanta de ladinho E os meninos no salão vai dançando de ladinho O safoneiro tá tocando trem, é de ladinho A mulher a vida só confia É de ladinho, de ladinho, levanta de ladinho E planta de ladinho vai E o forró tá ficando bom Pra ficar melhor ainda, alô Camilo Pajor Tiquidum, tiquidum, segura, forró piseiro Isso é Camilo Pajor, forró piseiro Segura o Andrezinho no cantinho, Andrezinho, vença e vai E a galera tá chegando pra dançar De ladinho, sofoneta, tocando trem E de ladinho a mulher gravida só gosta É de ladinho, de ladinho, de ladinho, de ladinho, vai As meninas no salão vai dançando de ladinho Andrezinho no teclado, toca demais, rapaz, bichinho é doido De ladinho, de ladinho, de ladinho, vai De ladinho, de ladinho, de ladinho, vai De ladinho, de ladinho, de ladinho, vai De ladinho, de ladinho, de ladinho, de ladinho, de ladinho Andrezinho, vai Forró piseiro, esse é o nome Alô do pai Isso é Camilo Pajor, forró piseiro Olha o Nandão lá no cantinho, só o outro observando Valeu Badeiro, 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 badeiro Valeu Valeu Todo mundo tá dançando com o som da guitarrinha Todo mundo tá dançando com o som da guitarrinha Ele calando, tão que eu vou e baixo eu vou em cima Pega a menina no meio do salão Pega para o lado, passando partidão No swing da guitarra, quero, vou sair do chão Ele forró piseiro, a nova sensação Pega a menina no meio do salão Pega para o lado, passando partidão No swing da guitarra, quero, vou sair do chão Ele forró piseiro, pra tocar o faredão Todo mundo tá dançando com o som da guitarrinha Ele calando, tão que eu vou e baixo eu vou em cima Todo mundo tá dançando com o som da guitarrinha Ele calando, tão que eu vou e baixo eu vou em cima Todo mundo tá dançando, tá dançando, vem Ele calando, tão que eu vou e baixo eu vou em cima Todo mundo tá dançando com o som da guitarrinha Ele calando, tão que eu vou e baixo eu vou em cima Show! Você forró piseiro, meu irmão! E faz que tum, 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 tum Todo mundo tá dançando, corromzando a guitarrinha Ele calando, quando eu vou e mais que eu vou em cima Todo mundo tá dançando, pensando a guitarrinha Ele calando, quando eu vou e mais que eu vou em cima Quem é que é minha? No meio do salão Caraca para o lado, eu sou da batidão No swing da guitarra, eu quero ouvir sair do chão No corrompezeiro, aquela sensação Ele é que a menina, meio do salão Caraca para o lado, eu sou da batidão No swing da guitarra, eu quero ouvir sair do chão No corrompezeiro, pra tocar o paredão E todo mundo tá dançando, com o som da guitarrinha Ele calando, quando eu vou e mais que eu vou em cima Todo mundo tá dançando, pensando a guitarrinha Ele calando, quando eu vou e mais que eu vou em cima Todo mundo tá dançando, com o som da guitarrinha Ele calando, quando eu vou e mais que eu vou em cima Todo mundo tá dançando, com o som da guitarrinha Ele calando, quando eu vou e mais que eu vou em cima Todo mundo tá dançando, com o som da guitarrinha Ele calando, quando eu vou e mais que eu vou em cima Tá no chão, agora sobe, 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 sobe E todo mundo tá dançando, com o som da guitarrinha Ele calando, quando eu vou e mais que eu vou em cima Todo mundo tá dançando, com o som da guitarrinha Ele calando, quando eu vou e mais que eu vou em cima Comprisero Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí